Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, mais uma vez estamos aqui de novo, começando um novo servidor. Platina Naveski. Ó a Platina aqui, ó. Isso, vem. Vem cá, vem. Vem cá, Platina. Corre não, seu bosta. Não, pode correr, eu vou lá pra Bill. Ó a Platina aqui, ó. Ei, meu Deus do céu. Vem, Platina, vem atrás, vem. Tome. Tome. Você quer vir atrás? Então tome. Tome. Eita, meu Deus do céu, não posso morrer. Ah, morreu, babosta. Platina, respeitó, fome. Bom, galera, eu nasci... Eu entrei aqui agora no servidor, tropa. Eu acabei nascendo aqui perto da Bill, né? Eu espero que eles não tenham feito a Bill ainda, tropa. Eu tô vendo que eles estão vindo de lá, ó. E eu tô indo pra lá, né, galera? A minha intenção... Vou pegar mais um combustível, fazer fora, tá? Bom, tropa, a minha intenção aqui, galera, é fazer a Bill aqui tentar achar uma máscara. Eu tô sem máscara até agora. E espero que nesse servidor aqui eu tenha um pouco mais de sorte, né, galera? Porque aquele outro servidor lá, só adeus na causa, né? Beleza. Ó, eu já achei a máscara, ó. Tá bom. Já começamos bem. Só falta o resistor agora, né, tropa? Não, eu deu aqui um SMG, galera. Olha aí, ó. O outro servidor eu achei um SMG no final do servidor. Esse aqui eu entrei agora no servidor e já achei um SMG. Olha aqui, galera. Olha aqui, ó. Caixa de armazenamento grande. Lembra, né, galera? Do outro servidor lá, no primeiro dia do servidor, eu fui achar a caixa de arma, essa caixa de loot aqui, ó. No segundo dia do servidor, né? E eu tive que farmar a rua de novo. No segundo dia, você vai farmando ruim, igual um boot lá, igual um Platinovski pra tentar achar essa fórmula aí do baú grande. E aqui, ó, achei a SMG, achei a máscara e achei a fórmula do baú grande. Tudo numa coisa rápida, né? Tá aí, resistor. Pronto, acabou. Não falta mais nada. Agora é só fazer cartão. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, essa parte de dentro da... onde vai passar a roxa. E aqui sempre tem umas caixas, né, galera? Então eu pego primeiro aqui pra depois fazer a sala lá dentro. A sala verde. Vou botar o boot aqui, ó. Não vou nem pegar a caixa agora. Eu passo pegando depois. Eu não posso demorar aqui, porque senão os caras vêm aqui e tiram o resistor, né? Eu fico preso aqui dentro, né? Pra mim, não fico preso porque eu tenho a outra conta agora. Eu volto com ela aqui e coloco resistor lá fora. Aí, ó, instante. Aí, galera. Ah, meu amigo. Bom, eu acho que o jogo tá querendo compensar, né, galera? De certo, a empresa viu que eu falo, ó, o Platino tá querendo parar de jogar. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar ele no próximo servidor. Aí, agora eles estão fazendo isso, ó. Meu amigo do céu, Platinovski. Olha, mais resistor. Não, Platino, acabou, acabou. Não tem mais nada, galera. Não adianta. Só tem que ir aí, ó. Vou fazer a salinha verde aqui agora. Provavelmente vai vir uma mira red dot, uma C4, bazuca, um recrador de stânio. Tudo mais, né, bem? Ó, o cartãozinho azul. Roupa de couro, de ouro, quer dizer, perneira, quer dizer, peitoral e capacete, galera. Que é os dois mais importantes, né? Na verdade, o mais importante é capacete, é, perneira e peitoral, né, tropa? Mas tem o peitoral e a... E o capacete, tropa. Já deu muito bom. Aí, mais outra máscara. E aí, eu já dá pra fazer o planador já também. Não dá porque eu não tenho nível ainda, galera. Acabei de entrar no servidor. Eu vou subir level aqui rapidinho. Se não me engano, aqui na frente tem outra caixa também, galera. Aí, deu bom demais, galera. 210 caixas, nem triturei nada até agora. 210 peças. Meu Deus do céu. Esse servidor foi o melhor que eu comecei até hoje, galera. Esse foi o melhor. Dando tudo certo. Eu já tô triturando meu combustível aqui já, ó. Pegar a... É, combustível fazer forja já, né, galera. Aí eu chego ali pra fazer a forja e já coloco combustível. Aí, galera. Eu vou fazer meu jabuzinho aqui em frente a Bill mesmo. Não vou muito pra longe, não, galera. Eu vou fazer um jabuzinho aqui e depois eu mudo de lugar, né. Beleza. Vou fazer aqui. Meu Deus do céu. Lascou tudo, tropa. Olha isso. Calma, calma. E aí, o pai amado. Aqui, beleza. Aí, quebra. Prontinho. Bom, galera. Eu vou ocupar isso daqui. Eu tenho que tomar mais pedra. Não vai dar pra ocupar tudo. Não deu pra ocupar pelo gabinete. Tem que ocupar pelo menos a parte mais importante aqui, né. O principal onde tá o loot. Ó. Aqui tem que colocar uma porta e ocupar também. Porque senão os caras vêm aqui e raiam, né, tropa. Aí, galera. Já vou aprender SMG. Dessa vez eu vou fazer diferente, né, galera. Eu vou começar com SMG, tropa. Tô com a outra conta aqui já logada também. E agora eu vou farmar pra avançar a bancada, né. Porque senão ela não consegue fazer bomba óleo. Então eu tenho que aprender... Ah, tenho que aprender a bomba óleo ainda, tropa. Aí, galera. Agora eu já vou armado, tá vendo? Vou bem se tiver hack, né, galera. Aí você fica só dropando loot pra hack. É complicado. Vai fazer o que, né, tropa? Vamos arriscar. Já deixei de ferro ali, ó. Tem bastante chapa aqui já. Vou resgatar minha vida extra. Tem mais nada pra resgatar? Não. Vamos lá, triturar essas coisas rapidinho. Já voltamos aqui, tropa. Espero que não tenha nenhum hack aqui, né, galera. Acelera, bem. Acelera. Galera, tem um cara aqui, ó. Não, tem não. Mas tinha um cara aqui, galera. Eu achei estranho. Eu tinha um cara ali rodeando. Tem alguém farmando rua aqui perto da minha base. Tá aqui ainda? Ah, o bootzinho aqui, ó. Boa. Tome. Tome. Aí, galera. Você dá uma passandozada nesse, tem que tomar cuidado. Já dá a outra logo em seguida. Se você esperar um pouquinho, ele te vira pro celular e te dá uma bozada. E é só na terra, também. Vamos ver se eu acho o cara que tá farmando rua aqui, galera. Olha lá, tropa. Achei o cara que tava farmando rua. Eu acho que é ele. Tomara que seja ele, né? Oi, Bratina. Tá farmando rua aí pra mim, velho? Bratando, bratando, bratando. Onde, três, velho? Eu vou botar. Ah, que não respeitou também. Obrigado, Bratina. Você é meu amigo, bem? Ou é meu escravo? Tome na bunda. Tati na... Tati lá, levando paulada na bunda aí, ó. Ele tava gostando, hein? Outro correndo lá, lá na frente, ó. Já teve o atirando no outro, ele sumiu na Bratina. Ele não vai correr, não. Eu acho que ele tava farmando rua. Porque o outro ali mesmo atirando, ele não quis. Ele não quis correr, ó. Ah, cadê? Ele sumiu? Meu Deus do céu! Socorro! Aí, liberador, 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 liberador. Morre, batira, pelo amor de Deus. Morre, 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 morre. Bota, batina e respeitava também. Caraca, tropa. Meu Deus do céu. Já bem que ele não tinha mais munição. Eu acho que ele achou essa doza aí, ó. Farmando rua lá, galera. Que não tinha munição. Olha, eu falei, ó. Que sorte, galera. Que sorte, viu? E eu tô com um osso, viu, tropa. Vocês viram, o cara me deixou com 11 de vida. É, vim aqui na trade zone, já aproveitei e triturar as coisas. Essa rua aqui, galera, como eu sempre falo pra vocês, né? Como eu faço o jarvan ou o base em frente a Bill lá. Ó, tem um cara ali farmando rua de novo, ó. Vai pra aqui! Será que ele já me viu? Surpresa! Liberador, liberador, liberador. Chuva, chuva, chuva de 10. Chuva de 12, beleza. Morre pra tira, pelo amor de Deus. Toma, é morrer num crossbow. Não quer matar o alfa de crossbow? Então toma crossbow na testa aí, ó. Foi bem na tripla, não foi nem na testa. Na testa das lusbrigas dele, né? O outro lá tá correndo. Isso aí mesmo, filho, corre! Corre, porque senão eu já vou atrás de você. Então, galera, vamos levar esse lusso pra base. Eu consigo mais peça agora, mais 374. Já dá pra avançar a bancada. E agora vamos já aprender a bomba ordem já também. Aqui, outra caixa de arma! Ah, caramba! Já pensou, galera? Abriu uma caixa de arma, assim, vem uma dinamite no começo do servidor. Acho que é impossível, né? A C4 eu já peguei, galera. No início do servidor, né? Servidor de blood, né? Servidor padrão, na verdade. Falar em servidor padrão, tem muito tempo que eu não jogo mais servidor padrão, né, galera? Servidor fúria, eu acho que não vou mais jogar, não, tropa. Dificilmente. Se eu jogar servidor fúria de novo, galera, vai ser... É, vai ser o último, né? Mas só pra fazer teste mesmo, ver como é que tá de rápido essas coisas. Mas servidor fúria não compensa jogar mais, não, galera. Pra quem joga solo, não compensa. Principalmente pra mim, galera, que... Que não joga por medalha, né? Então, pra mim, não compensa jogar servidor fúria, tropa. É muito rápido e demora demais pra conseguir o loot, né? O servidor é rápido e pra você conseguir o loot, demora mais do que o servidor padrão, por exemplo. Eu acho que eu vou... Da próxima vez, galera, que agora eu tô em viagem, né, tropa. Mas assim que eu voltar, eu vou gravar um vídeo pra vocês aí, de... Aqueles vídeos que eu falei pra vocês, de 20 minutos ou mais. E vou começar... É gravar vídeo aí, galera, dos servidores do começo até o fim do servidor, galera. O hack lá, ó. Ó lá, ó. Ai, que hack miseria, né, tropa? E esse aí era aquele que entra no gabinete, viu, galera? O problema é que eu fiz meu javão em frente na Bill lá, galera. O cara vai chegar lá e vai raidar meu gabinete. Vou voltar pra base. Então, aí, galera, eu já voltei pra cá, ó. Tem outro hack aqui já, tropa. Tá aqui debaixo da coisa aqui, ó. Vai pra aqui, né? Olha, ele, ó. Acabou de me acertar um negócio aqui, ó. Uma flechada. Ô, zumbi, filho. Sai daqui, zumbi. Enfermeira. Eu não tenho nada, enfermeira. Eu tô... Eu tô livre. Eu só tô com um problema aí na cabeça. Que estresse desse jogo, pelo amor de Deus. Ó, outra aqui, né? Vem, Brasilia, vem. Vem, seu bastão. O cutelo é nem facão, nem bastão, não. Se me acerta, como aqui, eu só puxar o SBG também, né, galera? Só lá o hack lá, ó. Vem aqui, hack desgraçado. Vem. Vem cá, vem. Fazer amizade. Vem cá. Quero que ele sai de bar da terra. Quero rasgar ele na bala, tropa. Ih, outro motor armado, meu Deus. Eu fiz bola, batinha sério, batinha. Você não sabia que eu tava com o SBG, não? Agora você tá sabendo. Você achou que eu tava só com aquelas crossbow? Ah, vem cá, vem. Você quer recuperar seu loot? Vem cá, agora você vai perder o resto. O lagado é ser besta. Vem cá, vem. Liberada, liberada, morro com a bosta. Platinha, respeito, alfa, bem. Quer ver o hack vim correndo pra querer pegar o loot? Sai do meio. Ah, platinha. Vem cá, vem. Vem cá, pegar o loot. Platinha, safado. Ah, que infeliz. Eu vou fazer amizade com ele, galera. Eu quero pegar o ID dele. Sai daqui, zumbi infeliz. Ó, morre com a bosta, mãe. Eu quero pegar o ID dele, galera. Porque quando vocês entrarem no jogo aí, já denuncia. Vem cá, vem. Vem cá, vem, Platinha. Vamos fazer amizade, bem. Vem cá, vem, Platinha. Vamos fazer amizade, bem. Deve ser aqueles negócios que eu falei pra vocês. De nada, ela tá olvidada. Não, mas dá pra fazer isso também? Dá pra entrar de bar nas coisas? Não entendi essa, não. Vem, tem mais dois caras aqui, tropa. Vai pra aqui, hein? Ih, ferrou. Ah, a auxilia também tá invisível ainda por cima. Ih, meu Deus, é dois. Lascou-se. Mas mori igual a bosta, tropa. Também não tinha nada. A mochila tinha guardado tudo. Só que eu perdi minha SMG, né? Aí, eu já consegui prender minha bomba, óleo. E agora amanhã, a gente já vai começar a fazer os nossos primeiros raids, né, tropa? Bem, esperar que o raid, o hack não raid de nós aqui, né, galera? Porque senão complica, né, bem? Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui!